Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Espero que você aí do outro lado também esteja bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós iremos confeccionar essa linda bolsa. Meus amores, essa bolsa para você que trabalha com vendas é uma peça coringa, tá? Então, meus amores, vamos à lisca de material? Eu irei usar o barbante castanho e o bordô, ambos dos barbantes soberano, todos ordem 6. Vou utilizar uma agulha para crochê número 4,5. Vou trabalhar com esta agulha 4,5, porque pra fazer bolsa, eu prefiro trabalhar com a agulha mais grossa do que a mais fina, pro meu trabalho ficar bem maleável. Uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para o arremate. Então, a lisca de material é só isso. Traz 140 gramas de barbante, que você pode utilizar nas cores que você tiver na sua casa. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever e ativa o famoso sininho. E vem comigo, bora começar a crochetar. Vamos iniciar com o cordão com 4 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Feito 4 correntinhas, laça sua agulha, vem aqui na primeira correntinha e vamos fazer um ponto alto. Laça a agulha, na mesma correntinha, faça outro ponto alto. Faça agora duas correntinhas. Uma, duas, laça a agulha, vem aqui no mesmo ponto onde nós colocamos os dois pontinhos e vamos fazer aqui três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, laça a agulha e no mesmo ponto, vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, laça a agulha e no mesmo espaço, faça mais três pontos altos. Um, dois e três. Então, nós ficamos assim com quatro conjuntinhos de três pontos altos. Para fechar a carreira, vamos fazer da seguinte maneira. Laçamos a agulha, vamos aqui na terceira correntinha, introduzimos a agulha, puxamos o nosso barbante, estamos com três laçadas na agulha. Vamos tirar as três de uma vez só, formando meio ponto alto. Então, você ficou assim o seu início. Agora, você vai subir três três correntinhas. Uma, duas, três. Laça a agulha e aqui nesse espaço, vai fazer mais um ponto alto. Laça a agulha e agora vamos fazer um ponto alto para cada um dos três pontos. ó, o primeiro bem aqui, onde nós colocamos as três correntinhas, né, o nosso início, ó. Então, um, aí você vai vir aqui, vai fazer mais um no segundo, mais um no terceiro e agora nesse espaço aqui, vamos colocar dois pontos altos. Um e dois. Então, nós ficamos com total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos. Colocamos dois no começo, dois aqui no final e fizemos os três. Ficamos com total de sete pontos. Vamos repetir esse processo pelos três próximos espacinhos, os três próximos motivos. Então, vamos fazer agora duas correntinhas que vai separar o motivo do outro. No mesmo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada um dos três pontos. Um, dois e três. Agora, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro, no espaço de duas correntinhas. Prontinho. Então, nós ficamos com total também aqui de sete pontinhos, nosso segundo motivo. Duas correntinhas e vamos fazer a mesma coisa agora nos próximos motivos. Então, vamos lá? Dois pontos altos no mesmo espaço. Um ponto alto para cada um dos três pontos. Vocês vão ver como é muito fácil essa bolsa, viu? E vai vender bastante aí. E dois pontos altos aqui no próximo espacinho de duas correntinhas. Ficando novamente com sete pontos altos. Duas correntinhas, laço e agulha, dois pontos altos. Dois pontos altos no mesmo local. Um e dois. Um ponto alto para cada um dos três pontos. Um, dois e três. E dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Ó. Um e dois. E pra finalizar a carreira, você sempre vai finalizar desta maneira. Lace a agulha, venha na terceira correntinha, introduza a sua agulha, puxa o seu barbante, estaca as três e laçava na agulha, tira tudo de uma vez só. É meio ponto alto. Ficando desta maneira, tá bom? Agora, eu vou fazer mais uma carreira com vocês. Sobe três correntinhas, sempre vai iniciar também desta forma. Subiu três correntinhas e no mesmo espaço aqui, faça um ponto alto. É os dois pontos altos que nós precisamos de cada lado, tá vendo? Três equivale a um e o outro que nós colocamos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada um dos sete pontos, contando com essas três correntinhas aqui. Introduz a agulha aqui no primeiro ponto e assim nós nós vamos fazendo ponto a ponto até o sétimo pontinho ali, tá ok? Um e assim vamos fazendo. E agora, dois pontinhos aqui dentro. Um e dois. Ficando então, sete, oito, nove, dez, onze pontinhos nós vamos ficar agora. Agora, você vai fazer a mesma coisa nos outros três motivos, tá? Vai fazer duas correntinhas, sempre para separar, para iniciar o outro motivo. Aí, no mesmo espaço aqui, você vai colocar dois pontos altos. Um e dois. Vai fazer um ponto alto para cada um dos pontos na sua frente. Nessa carreira, estamos com sete, né? Na carreira anterior, tínhamos três. Agora, estamos com sete. Vamos sempre aumentar quatro pontos a cada carreira, porque colocamos dois no início e dois no final de cada um dos quatro motivos. Fizemos os sete. Agora, vamos colocar mais dois aqui dentro, ó. Do espaço de duas correntinhas. Não pule os pontos, ok? Agora, você vai fazer agora o que eu fiz com você aqui. Você vai fazer neste motivo e neste motivo. Para finalizar a carreira, eu volto com vocês. Prontinho, olha. Vamos fechar a carreira juntos? Laçamos a agulha e vamos aqui na terceira correntinha. Introduzimos a agulha, puxamos o barbante, três laçadas na agulha, tira tudo de uma vez. Ficando assim, pra você fechar. Aí, você sempre vai iniciar como? Com três correntinhas. Uma, duas, três. Laça a agulha, venha nesse espaço aqui e faça outro ponto alto, que equivale aos dois primeiros pontos. Vai fazer um ponto alto para cada um desses pontos. Nesta carreira, estamos com onze. Então, vamos fazer, ó. Lembrando que sempre aqui no início, você vai introduzir a sua agulha na terceira correntinha. E vem aqui, vai fazer um ponto alto para cada pontinho, ó. Um ponto alto para cada pontinho. Um ponto alto para cada pontinho. E assim, você vai fazendo. Não pode pular nenhum ponto. Sempre, é, conte a quantidade de ponto pra você não se perder. Lembrando que a cada carreira, estamos aumentando quatro pontinhos. Tá? Então, vamos lá aqui. Terminei o meu último ponto. Vou, né, aqui no espaço, vou fazer dois pontinhos altos. Então, coloquei dois pontos lá no início. Dois pontos aqui no final. Então, vamos somar? Ó, comecei aqui com três. Depois, eu coloquei mais quatro, eu fiquei com sete. Coloquei mais quatro, eu fiquei com oito, nove, dez, onze. E agora, eu coloquei mais quatro. Então, aqui eu fiquei com quinze. Vamos contar, conferir? Contando com as três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Total de quinze pontos. Na próxima carreira, eu ficaria com dezenove. E assim sucessivamente, porque eu vou aumentar quatro pontos a cada carreira, em cada um dos quatro motivos. Não pode esquecer este aumento. Sempre vai finalizar sua carreira com um meio ponto alto, tá bom? Pra finalizar e pra iniciar, sempre três correntinhas. Leila, quantas carreiras nós iremos trabalhar nesse padrão? Iremos trabalhar oito carreiras. No final, teremos o total de trinta e um pontos em cada um dos quatro lados, tá bom? Sempre colocando dois no começo e dois no final. Dois no começo e dois no final, em cada um dos quatro motivos. Vai dar um total de oito carreiras. Aqui nós já estamos com uma, duas, três. Começamos a quarta. Terminando essa quarta, você vai fazer mais quatro carreiras. Combinado? Vou fazer as minhas oito carreiras, ficando com um total de trinta e um pontos. Aí, voltamos para dar continuidade na nossa linda bolsa. Então, bora crochetar comigo. Prontinho, fiz aqui as minhas oito carreiras. Estou com trinta e um pontos em cada um dos quatro motivos. Agora, esse aqui é o fundo da nossa bolsa. Agora, nós vamos dar continuidade no corpo da nossa bolsa. Então, aonde nós encerramos aqui, você vai continuar subindo três correntinhas. Vai fazer mais um ponto aqui, tá? O início continua a mesma coisa. Aí, você vai fazer mais quatorze pontos. Com esses dois pontos, ficaremos com dezesseis pontos. Então, aqui, um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Então, contando aqui com os dois pontos, fizemos mais quatorze e ficamos com dezesseis pontos. Agora, você vai laçar a sua agulha. Vai pular um, dois, três. Vai no quarto ponto e vai fazer os quatorze pontos aqui deste lado. Vai fazer quatorze pontos aqui e vai colocar mais dois aqui. Então, vai ficar com dezesseis pontos de um lado e dezesseis pontos do outro. Olha como que ficou. Dezesseis pontos aqui e dezesseis pontos aqui. Então, em cada um dos quatro lados, nós vamos fazer, trabalhar desta forma. Tá certo? Agora, eu vou fazer novamente este lado aqui com vocês, pra não restar dúvida, tá bom? Então, vamos lá? Terminei aqui, né? Fiz os quatorze, coloquei mais dois aqui dentro. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou colocar dois pontos aqui dentro. Um e dois. E vou fazer mais quatorze pontos aqui. Ficando com um total de dezesseis pontos, contando com esses dois pontos. Feito aqui os quatorze pontos com os dois pontos que nós colocamos aqui dentro, ficamos com dezesseis pontos. Aí, vamos laçar a agulha e vamos pular três pontos. Um, dois, três. No quarto ponto, vamos fazer agora, a partir daqui, quatorze pontos, que vai dar até aqui no último ponto e colocar mais dois pontos aqui dentro. Prontinho, olha só. Ficamos com dezesseis. Aí, vamos repetir o mesmo processo aqui novamente. Vamos fazer duas correntinhas. Colocar dois pontos aqui dentro. Um e dois. Aí, você vai fazer os quatorze pontos aqui. Fez os quatorze pontos. Pula três pontos. Faz mais quatorze. E coloca mais dois aqui dentro. Ficou com dezesseis. Aí, aqui, você vai repetir a mesma coisa. Duas correntinhas. Coloca dois pontos aqui dentro. Faz os quatorze. Pula três pontos altos. Faz os outros quatorze. E coloca mais dois pontos aqui. Pra finalizar, eu volto com vocês. Prontinho. Olha como vai ficando. Ela já vai começar a fechar depois a nossa bolsa, tá bom? Tá? Pra finalizar, você vai finalizar sempre do mesmo jeito. Vai laçar a agulha. Vai vir na terceira correntinha. Vai fechar com ponto baixo. Assim, ó. Laçar a agulha. Vim na terceira correntinha. Puxar o seu barbante e fechar de vez. Formando um meio ponto alto. Tá bom? Agora, pra subir de novo, nós vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. Laçar a agulha. Fazer outro ponto alto aqui dentro. Laçar a agulha. Fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. Tá vendo? Então, a partir daqui, ó. Um, dois. Nós estamos com três. Você vai fazer até completar 15 pontos altos. Tá bom? Feito aqui, ó. Contando umas três correntinhas, né? O outro ponto que nós colocamos aqui dentro. Ficamos com 15 pontos altos aqui no total. Reparem que, agora aqui, nós ficamos apenas com três pontinhos aqui no final. O décimo sexto, nós vamos fazer da seguinte forma. Laça a agulha. Venha para o próximo ponto. Tira só uma vez. Laça a agulha de novo. Vá para o próximo ponto. Tira uma vez. E agora, estamos com uma, duas, três laçadas. Aí, vamos tirar tudo de uma vez. Então, décimo sexto, nós vamos fazer assim. Dois pontos juntos. Tá bom? Agora, para fazer o outro lado. Leila, como que vai ser? Laça a agulha. Aí, você vai pular este ponto, que é o último ponto aqui do conjuntinho da carreira de baixo. Vai pular aqui o primeiro desse conjuntinho de 16 pontos. Vai vir aqui para o próximo. Vai laçar, puxar. Tira só uma vez. Vai para o próximo. Tira só uma vez. Ficou com três laçadas. Tira tudo junto. Então, aqui, ó. Para iniciar, para terminar, finalizar o primeiro lado, você vai retirar... O último ponto vai ser dois juntos, né? E aqui, o primeiro, deste lado, será os dois juntos. Então, aqui vale só um ponto. Então, aqui nós vamos fazer mais 14 pontos. Contando com ele, que fizemos juntos, iremos ficar com 15 pontinhos, ó. Então, vamos lá. Um, dois, três... Quatro... Quinze não, 14, viu? Desculpa. Ó, quatro, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze. No último ponto, nós temos que ficar com 16, né? Então, aqui dentro, nós vamos colocar dois pontinhos altos. Um... E dois. Então, não tem segredo, tá vendo? Olha como que é feito. Não tem segredo. Aqui tá dando a estrutura pra sua bolsa. Agora, faça duas correntinhas, laço e agulha, e vamos repetir o mesmo processo agora deste lado aqui. Então, aqui eu vou colocar dois pontos altos aqui dentro. Um... E dois. E agora, eu vou fazer até completar 15 pontos. Um, dois... Aí, aqui no primeiro ponto. Três... 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 Quatro... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Ao décimo sexto, nós vamos fazer daquele jeito. Vamos fazer esses dois pontos fechados juntos. Tá vendo? Sobraram três pontinhos antes aqui de partir pro outro motivo. Pra outra divisão. Então, aqui nós vamos fazer esses dois pontos juntos, ó. Laçar... Tirar só... Tô com três laçadas na agulha. Tiro uma vez. Vou para o próximo. Tiro uma vez. Aí, fiquei com uma, duas, três. Puxo o gulho de vez. Dois pontos altos fechados juntos. Aí, laço a agulha. Esse foi o meu último ponto. Agora, o primeiro ponto nós vamos fazer do mesmo jeito. Então, aqui eu pulo esse último ponto. Pulo o primeiro daqui. Vou para o terceiro... Para o segundo, né? No caso. Laço a agulha e tiro uma vez só. Vou para o próximo. Tiro duas... Tiro uma vez só. Aí, eu tô com uma, duas, três laçadas na agulha. Tiro tudo de uma vez. Aí, agora eu vou fazer os meus quinze pontos. Tá bom? Vou fazendo ponto, 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 ponto. Chegou aqui dentro, eu vou colocar dois. Aí, contando com esse ponto aqui, nós vamos ficar com um total de dezesseis pontinhos. Tá bom? Prontinho, meus amores. Tá vendo? Olha como que é fácil fazer, né? Bolsa fácil de fazer, rápida de fazer e fácil de vender. É o que nós precisamos aí, né? Então, vamos lá? Agora, você vai repetir aqui deste lado. Você vai repetir sozinho aí, tá bom? Aí, fazer duas correntinhas. Vai colocar dois pontos aqui. Aí, contando com os dois, vai fazer até o décimo quinto. Quando chegar no décimo quinto, vai ter sobrado três. Aí, os dois pontos, você vai fechar junto. Vai pular este ponto. Vai pular este ponto. Vai pegar este e este. Vai fechar junto, formando um ponto só. Aí, vai fazer mais quinze pontos. Que vai dar aqui dentro, dois pontos altos. Aí, contando com esse aqui, vai ficar com dezesseis pontos. Vai fazer outro lado igual. E vai finalizar a sua carreira daquele jeito que nós estamos finalizando desde o início. Tá bom? Fechando com meio ponto alto aqui na terceira correntinha. Faça esta carreira. Aí, eu vou dar mais uma explicação pra vocês. Se você ainda não pegou. E falando quantas carreiras nós iremos fazer assim. Tá bom? Então, bora lá. Pra essa aula fácil, rápida e gostosa de fazer. Finalizei minha carreira. E voltei com vocês. Agora, o que nós iremos fazer? Esta carreira que nós fizemos aqui, nós vamos repeti-la. Até completar doze carreiras. Contando com esta aqui, ó. Onde nós começamos a divisão. Então, aqui já estamos com a segunda. Agora, vamos fazer a terceira. Eu vou fazer mais esse pedacinho aqui com vocês. Pra não restar dúvida nenhuma. Se está bom, alguma dúvida aí, retroceda o vídeo um pouquinho que você vai entender. Então, é uma bolsa fácil de fazer. Principalmente pra você que está iniciando agora na arte do crochê. Então, vamos lá? Suba. Finalizei, lembrando que você finaliza sua carreira com meio ponto alto. Do jeito que eu expliquei nas outras carreiras. Aí, você vai subir três correntinhas. E vai fazer mais um ponto alto aqui dentro. Fez aqui um ponto alto. Aí, nós vamos contar um, dois. Vamos fazer até completar quinze. Sempre vou dar no mesmo espacinho, ó. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Aí, o décimo sexto, repare que sempre vai sobrar três pontinhos. Um, dois. E o terceiro aqui, fizemos juntos. Aí, vamos laçar a agulha e vamos fazer esses dois juntos aqui pra ser o décimo sexto. Ó. Tirei uma vez só. Laço a agulha de novo. Tiro uma vez. E soco uma, duas, três. Laçada na minha agulha. Puxo tudo de uma vez. Esse será o décimo sexto. Tá bom? Quando for desse lado aqui. Quando for do outro lado, aí o que você vai fazer? Vai pular este ponto aqui, que é o último desse lado. Vai pular o primeiro deste lado. Vai vir no próximo. Vai tirar apenas uma vez, ó. Ficou com duas laçadas. Laça de novo a agulha. Vai para o próximo. Repita o processo. Tira só uma vez. Aí, eu estou com uma, duas, três laçadas na agulha. Puxo tudo. Esse aqui é o meu primeiro ponto. A partir dele, eu vou fazer mais 15 pontos. Então, estou aqui com um. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Vai completar dezesseis. Quinze. E dezesseis. Sempre vai dar essa continha certinho. Sempre você vai colocar os dois pontinhos aqui. Tanto no começo, quanto no final. Tá bom? Aí, você faça duas correntinhas. Coloca mais dois pontos aqui dentro desse espaço. Um. E dois. Aí, você vai fazendo um, dois. Até completar quinze pontos. O décimo sexto, você vai fechar ele junto. Tá bom? Então, eu fiz esse lado, este lado e este lado com vocês. Você vai repetir isso por mais quatro vezes. Tá bom? É. Mais quatro vezes assim. Contando duas mais... É, aqui, ó. Deixa eu explicar direito, né? Se não, a pessoa fala, nossa, Leila, minha bolsa não tem coisa disso, não. Uma, duas. Na verdade, são seis vezes, né? Três, quatro, cinco, seis. Aí, finalizou a carreira. Tá bom? Aqui, nós tínhamos quatro lados. Agora, estamos com oito ladinhos. Então, você vai fazer isso até completar doze carreiras, tá? De sempre que tirar agora dezesseis pontos, não teremos aumento. Fez as doze carreiras, eu volto com vocês. Eu vou... Em determinado ponto aqui da minha bolsa, do corpinho, eu vou colocar esse castanho aqui. Eu vou misturar esta cor que eu gostei. Então, eu vou misturar esta cor aqui, tá bom? Eu vou pegar, pra fazer um desenho bem bonito aqui, quando eu for misturar a minha cor, eu vou pegar o meu ponto com a outra cor, apenas na perninha de trás, pra ficar esse relevo aqui por fora. Tá bom? Então, essa é só uma dica, só um charmezinho, que eu vou fazer na minha. E se você gostar, faça na sua também. Tá bom? Se você vai fazer com duas cores, mais de duas cores, aí fica a seu critério. Ok? Vou fazer a minha e já volto com vocês. Bora crochetar. Prontinho, terminei. Agora, eu fiz as minhas doze carreiras, tá? Como eu falei pra vocês, as doze carreiras, nós começamos a contar daqui, ó. Da onde nós fizemos a separação. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze carreiras. Se você quiser ela maior, você continua fazendo as carreiras aí, tá bom? Pra encerrar, nós vamos fazer aqui, ó. Agora, nós vamos começar a fazer trabalhar aqui o acabamento, que é rapidinho, pra depois nós fazemos o... as alças. Então, pra encerrar, eu não vou encerrar agora, finalizar com meio ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma, tá bom? Agora, eu faço uma, duas correntinhas e em cada ponto eu vou fazer um ponto baixo, ó. Cada pontinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo e um ponto baixo. Você vai fazer isso por toda a volta da sua bolsa, tá? Por toda a volta dela aí. Aí, terminando, eu volto com vocês pra darmos continuidade. Vai fazer ponto a ponto. Aí, quando chegar aqui, ó, tá? Ó, você vai fazer até aqui, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Quando chegar aqui, ó, no décimo quinto aqui, aí eu venho com vocês, tá? Porque aqui, nós não vamos fazer nem esse e nem esse aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer. Prontinho, ó, voltei. Cheguei aqui na divisão onde eu falei pra vocês. Eu fiz até o décimo quinto, tá vendo? Aqui no sexto, nós não vamos fazer. Ó, aí, tá os dois pontos juntos, tá vendo? Que nós fechamos ele junto. Eu vou pular este e vou pular esse também. Aí, eu vou vir direto aqui e vou fazer o ponto baixo, tá bom? Vai ficar assim. Aí, você vai... Isso aqui vai dar um ajuste à sua bolsa. Então, você vai fazer isso nas quatro pontinhas, assim. Nas quatro união que nós fizemos, você sempre vai pular os dois pontos juntos de um lado e os dois pontos juntos do outro. Tá bom? É só isso que eu queria falar, pra não restar dúvida. Faça toda a sua volta e eu já volto com vocês. Meus amores, vim falar pra vocês algo que eu havia esquecido de mencionar. Tá? Tá? Mas, aqui no espaço onde nós temos as duas correntinhas, nós iremos sempre fazer dois pontinhos baixos, tá? No espaço de duas correntinhas, dois pontinhos baixos. E o restante é o como eu já havia falado pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Já voltamos. Prontinho, meus amores, voltei com vocês, ó. Cortei o meu barbante, porque a última carreira que nós vamos fazer aqui do acabamento, no meu caso, eu vou fazer com a minha cor castanha, tá? Que eu coloquei essas duas cores aqui, aí agora eu vou colocar a última carreira, mas aí fica a seu critério. Então, eu dei um nó aqui, não, eu dei um nó não, eu dei uma laça daqui na minha agulha, tá? Aí eu vou aqui em qualquer um dos pontos e vou fazer um ponto baixo. Nós vamos trabalhar ela todinha em ponto caranguejo. Aí agora, o que você vai fazer? Vai vir aqui assim, ó. Vamos trabalhar pro ponto de trás, ó. Ó, assim, puxou, ó, vem no próximo, puxou, ó. É um ponto baixo trabalhando por trás, tá? Eu vou deixar o link de uma aula do ponto caranguejo que eu tenho aí. Se você não sabe fazer, eu vou deixar ele pra você fazer e aprender que nessa aula eu ensino bem detalhado, ó. Mas não tem segredo, ó, é um ponto por baixo e por trás. Você não vai trocar de cor, só você levantar uma correntinha e já vem trabalhando atrás, ó. Ó, tá aqui, né? Eu introduzo a minha agulha aqui, puxo o meu barbante, pronto. De novo. Introduzo, puxo o meu barbante, prontinho. Vamos mais uma vez? Introduzo, puxo o meu barbante. E aqui está. Mais uma vez. Introduzo, puxo o meu barbante, prontinho. Vamos de novo? Introduzo, puxo o meu barbante e aqui está. Olha só, que belezinha que ficou. Tá bom? Você vai fazer isso por toda a volta, vai chegar aqui, vai finalizar com um ponto baixíssimo, bem aqui assim. Tá? Coloca o seu barbante, aí eu venho com vocês pra fazermos a alça e já vai estar pronta a nossa bolsa. Então, bora lá e eu já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Agora, nós vamos iniciar a nossa alça e iremos fazer duas, tá? Então, pra iniciar, você vai deixar um pedaço assim, ó. Antes de começar as suas correntinhas. Deixa um pedaço assim, com mais ou menos um palmo, tá? Um pouco mais de um palmo aí. Um espaço, um trabalho, um fio grande, que é desse fio que você vai costurar. Aí, a partir daqui, nós vamos fazer oito correntinhas, tá? Aí, deixa o fio menor pra lá e trabalha com o fio do cone. Então, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Feito oito correntinhas, laça a sua agulha. Vamos voltar até a quinta correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto na próxima correntinha. Um ponto alto na próxima correntinha. E um ponto alto na próxima correntinha. Ficamos com o total, com as três correntinhas aqui, de cinco pontinhos. Confere? Aí, você vai virar o seu trabalho. Vai subir uma, duas, três correntinhas. E vai trabalhar agora em carreiras de ida e volta. Três é o primeiro ponto. Aí, nós vamos fazer mais quatro, tá? Sempre conta pra não só a alça não ficar torta, ó. Dois. Terceiro. O quarto. E o quinto é na terceira correntinha. Tá bom? Então, você vai fazer isso. Carreiras de ida e volta. Aí, você vai virar o seu trabalho. Eu vou subir três correntinhas e vai repetir o processo. No meu caso, nós iremos fazer um total de trinta e cinco carreiras, tá? Que vai dar sessenta centímetros. Agora, se você quer uma alça maior, é só ir fazendo o tanto de carreiras que você tiver aí, quiser. E vá medindo com a sua fita métrica, tá bom? É importante que as duas alças tenham o mesmo tanto de carreira. Para que você possa unir ela. Não ficar feio. Seu trabalho aí não fica errado, né? Terminou, aí você vai cortar o seu trabalho também com um fio grande também. Vai deixar um fio, assim, espaçoso para poder costurar. Ok? Então, vamos lá. Aí, você vai fazer duas alças assim. No meu caso, eu fiz com trinta e cinco carreiras, sessenta centímetros. Então, vem comigo. Prontinho, meus amores, ó. Já fiz aqui as minhas duas alças. Inclusive, eu já apliquei um aqui, tá bom? É o outro, eu vou aplicar junto com vocês. Ó, tá aqui as duas do mesmo tamanho. Trinta e cinco carreiras aqui. No meu ponto deu dezesseis, é... Deu sessenta centímetros, trinquei cinco carreiras, tá? Peguei, ó, em qualquer um dos fios. Coloquei a minha agulha de tapeceiro. A costura é feita por dentro. Então, tá aqui a nossa bolsa, tá? Eu nem fiz isso com arremate aqui ainda, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, agora nós vamos pegar este lado. Virar. Tá aqui. E as alças são aqui naqueles espaços onde tem as duas correntinhas lá. Tá vendo, ó? Tá bom? Você vai dobrar a sua bolsa, ela vai ficar assim. Aí, você vai pôr aqui. Feito isso. Vou pegar aqui. Deixa eu virar mais pra cá. Vou pegar aqui a minha alça. Aí, vou pôr as duas aqui, assim, ó. Se você quiser colocar já um alfinete, faça com todo cuidado pra ela não ficar torta. Tá vendo? O mesmo jeito que tá aqui, tem que tá aqui assim. Tá bom? A gente vai costurar com... A alça tem que ser feita com o mesmo corpinho da bolsa, a mesma cor. Pra não aparecer a cor na hora da costura. Ó. Então, tá aqui. Vou pegar aqui assim. Bem aqui no espaço aqui das duas correntinhas, tá vendo? Colocar bem aqui assim. E são pontos simples, ó. Introduz a minha agulha aqui. E vou fazendo pontos de ida. E volta. Tipo um caseado, tá? Bem grosseiro. Não tem um. E é feito com o próprio fio pra quê? Que esse fio, ele vai aguentar peso. Então, a minha cliente vai poder colocar o peso que for aqui na minha bolsa. Que essa alça não vai largar. Ela não vai soltar. Então, eu faço isso pelo menos umas três vezes. De ida e volta. Ida e volta. Pra minha costura ficar bem reforçada. Tá bom? Então, meus amores. Não tem segredo. Ó. Não tem segredo. E não fica aparecendo no outro lado. Tá vendo? Então, agora aqui é só fazer os meus acabamentos. Vou pegar essa linha aqui. Eu vou introduzindo ela aqui nos pontos. Introduz ela aqui também. Até terminar ela, tá? Aí, eu venho aqui e vou costurar o outro lado da minha alça. Do mesmo jeito que eu costurei. Terminei essa alça. Vou do outro lado e faço a mesma coisa com a costura. Tá ok? Vou costurar ela aqui. Fazer os meus acabamentos. E venho mostrando ela pra vocês. Que belezura que ficou a nossa bolsa. Então, bora comigo. Meus amores. Aí, está a nossa linda bolsa. Prontinha. Já coloquei minha etiqueta. Já fiz meus acabamentos. Está perfeita. Amei confeccionar esta bolsa. Vamos às medidas? É... Altura dela. Trinta e nove centímetros de altura. Daqui até a outra ponta, nós ficamos com quarenta e dois centímetros. No meio, ficamos com trinta e oito centímetros. De ponta a ponta. E no fundo, ficamos com trinta e dois centímetros aqui. Tá bom? Gastamos apenas trezentos e quarenta gramas de barbante. Todo na ordem seis. Então, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Que façam bastante bolsas. Que vendam bastante. Você que trabalha com vendas. E se você ainda não é inscrito no canal. Aproveita agora. Se inscreva e ative o sininho. Fazendo esta peça pela minha aula. Marca lá no Instagram. Que eu irei repostar o seu trabalho lá no meu stories. O meu link... O link do meu Instagram está na descrição do vídeo. Fique com Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.